E você lembra da Vuvuzela? Aquela espécie de corneta que fez sucesso na Copa do Mundo de Futebol na África do Sul? Pois é, na Copa aqui do Brasil a trilha sonora vai ser ao som da Caxirola e do P do A. Estranhou os nomes? Então preste atenção na reportagem de Mara Kenup. Muito prazer, isto é uma Caxirola. A Caxirola é a continuidade de um legado importante que a África do Sul deixou para todos nós. A Vuvuzela pronunciava de que o torcedor precisava ter a sua bola. Então se reclamou que ela era alta, que era barulhenta, mas ninguém a esqueceu. Então nós, brasileiros, resolvemos, através de um instrumento que é a Caxixi, criar a Caxirola. O instrumento promete ganhar a torcida e fazer um dos sonhos da Copa do Mundo. A pessoa torcida toda rouca, ela poderia cantar ainda no Brasil? Pode, porque a idiofonia lhe permite. Então você faria. Na onda do som, este é o P do A. Também promete fazer barulho em todos os jogos. O P do A é um apito que imita um pássaro. A Caxirola e o P do A são exemplos de projetos que o Ministério do Esporte aprovou para promover o Brasil na Copa. Ao todo, 199 projetos foram apresentados para o Ministério do Esporte e 96 foram selecionados. E os escolhidos, a partir de agora, vão ser reconhecidos com o selo oficial da Copa do Mundo no Brasil. Esses projetos passam a integrar a programação oficial do governo federal para a promoção da Copa 2014. E nessas condições, vão buscar captar recursos e apoios para viabilizar os seus projetos. Na cerimônia de entrega dos certificados de validação, a mensagem foi unificar a imagem do país para o mundo no mega evento esportivo. O futebol para o Brasil vai muito além do jogo de bola. O futebol é uma expressão da nossa cultura, da nossa psicologia, da nossa identidade, da forma como nos vemos como brasileiros e a partir dessa visão também como vemos o mundo. Outras ideias também vão ser colocadas em prática, como a deste empresário do Rio de Janeiro, que vai fazer a travessia África do Sul-Brasil a Remo. O projeto é para uma viagem de cerca de quatro meses. A ideia é chegar ao Brasil a uma semana da Copa. A gente pretende fazer entre três meses e quatro meses. A saída vai ser da África do Sul para o Brasil. África do Sul porque foi onde aconteceu a última Copa. E no Brasil, onde é a Copa de 2014. Já este carnavalesco recebeu a aprovação do Ministério do Esporte para realizar o Carnaval da Copa em março do ano que vem, no Rio de Janeiro, só para baixinhos. As escolas de mirins do Rio de Janeiro vão estar falando sobre a Copa, sobre as cidades da Copa. Nós temos 17 agrimiações no Rio de Janeiro e as crianças já estão alucinadas para começar a fazer esse projeto.